Se você tem diabetes e ainda não se convenceu de que precisa fazer atividade física todos os dias, ou pelo menos regularmente, hoje é dia de mudar de ideia. Mas aí você me pergunta, mas Marcele, que tipo de exercício eu posso fazer? E a resposta é o que você quiser. Por exemplo, você pode caminhar na rua duas vezes por semana, e no outro dia você vai fazer musculação na academia, ou então você vai fazer pilates. Pilates é super legal, dá para fazer pilates com bola, ou com pequenos aparelhos no chão, ou então com aqueles grandes aparelhos, ajuda a sua musculatura a ficar mais firme, porque você precisa fortalecer aí o muque, que isso ajuda muito, muito, muito a regular a sua glicose, e ainda aumenta a sua flexibilidade, que é uma coisa que normalmente está diminuída na diabetes, então só coisa boa, gente. Agora se você senta e forma ali logo uma pancinha, pode não ser muito charmoso, isso indica que você precisa emagrecer, e isso também ajuda a regular melhor a sua glicose. Então aí você vai ter que treinar cinco dias por semana, numa intensidade muito mais forte, não é passear pelo shopping, isso não conta, e vai ter que fazer durante mais tempo, pelo menos uma horinha de atividade física ali bem intensa. Faz na academia, com o seu treinador, segue todas as dicas que ele te der, ok? Para controlar e você não ter hipoglicemia durante uma aula dessa, ok? É verdade que você pode fazer atividade física sozinho, em casa, desde que seja uma coisa mais leve, e que você consiga, pelo menos, dar assim uma transpirada, né? Também passear como se eu estivesse numa passarela e tal, também não conta como atividade física. Se você vai fazer uma caminhada, é uma caminhada de verdade, uma caminhada decente. É para aumentar a frequência cardíaca e você transpirar um pouquinho ali, que é para sentir que está fazendo algum efeito. Mas, tenha o cuidado de não estar sozinho. É muito perigoso você ter uma crise de hipoglicemia e, de repente, não tem ninguém para te ajudar. Imagina que você está correndo pela rua, lá, achando o máximo, e você cai e tal, acaba sendo atropelado e depois a culpa é minha. Não, não é minha, é sua. Eu falei para você não ir sozinho, tá? Para diminuir o risco de você ter uma crise, assim, de hipoglicemia durante a aula, o que você vai fazer é garantir que a sua refeição anterior não passou a mais de três horas e você não vai fazer a aula, se a sua glicemia estiver acima de 250, 300, esse número varia um pouquinho de pessoa para pessoa. Por isso, pergunta ao seu médico. Agora, quando você não deve fazer atividade física, não vai fazer se a sua glicemia estiver muito alta, nem depois de consumir bebidas alcoólicas. Mas, na verdade, você nem devia beber bebidas alcoólicas, mas eu nem vou entrar por aí. E depois de ter um episódio de diarreia, de vômito também, não é um bom momento para você treinar. Só porque aumenta o risco de você ter uma hipoglicemia. Então, nessas situações, te dou um dia de descanso. Mas tem alguns cuidados que são importantes para quem é diabético. Imagina que você está com uma feridinha no pé, que é chamada de pé diabético. Não é legal você fazer turismo, né? Conhecer uma cidade, caminhar muito por aí, nem fazer uma corrida, por exemplo. Isso vai machucar ainda mais o seu pé. Mas não é desculpa para você ficar aí de boresta sem fazer nada, entendeu? Você vai fazer alguma coisa assim. Dá para fazer coisas na água, por exemplo. Dá para você fazer hidroginástica, polo aquático. Até na musculação dá para fazer, desde que você faça coisas mais sentado, aproveita para treinar mais braço, ombros, costas. Dá para fazer. Não é desculpa para ficar sem fazer nada. Mas, ó, atividades domésticas, passear com o cachorro na rua, brincar com as crianças dentro de casa, tudo isso não conta como atividade física, ok?